Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Eu tenho percorrido paróquia por paróquia Tanto eu como Donineu temos a alegria de ver todos os dias As paróquias repletas de fiéis As pastorais paroquiais muito organizadas A necessidade que temos de ampliar os nossos serviços O que significa multiplicar o número de comunidades e paróquias O que exige que nós trabalhemos seriamente pelas vocações E é curioso que todo mundo fala de um mundo em crise E no entanto, a vida cristã não entrou em crise Alguém vai dizer, ah, mas há muitas pessoas Que deixam a igreja católica Há muitos grupos religiosos diferentes Em nosso tempo É verdade Nosso mundo é pluralista É variado em termos de opções Das várias pessoas Eu tenho uma convicção de que quem vive seriamente a sua vida cristã Não abandona a igreja E muitas vezes as pessoas vão atrás de soluções aparentemente fáceis Para os seus problemas E o que é triste é que muitas vezes Depois de percorrer vários grupos religiosos As pessoas entram naquilo que se chama indiferentismo Perdem toda a referência religiosa Se estragam como pessoas Se estragam como participação religiosa O que traz um verdadeiro desastre para a vida das pessoas E também para tantas famílias O que fazer Nós temos trabalhado para esclarecer devidamente as pessoas E aí se eu me refiro à prática religiosa Devo também dizer que nós vivemos num mundo Que passa por crises Antes de tudo, crises de valores Crise econômica Crise política Basta a gente assistir os noticiários de rádio, televisão Olher os jornais Ou verificar na internet Para nós tomarmos consciência da situação que nos encontramos no mundo E também em nosso país Temos um potencial muito grande de progresso De riquezas De tantas possibilidades Que se abrem diante dos seres humanos em nosso tempo No entanto E aqui eu trago uma reflexão vinda do Conselho Vaticano II Da Constituição Pastoral Gaudium et Spes Sobre a igreja no mundo Interessante que isso aqui foi escrito Em 1965 E parece de uma atualidade fora do comum Para ajudarmos a refletir sobre a situação em que nós nos encontramos Na crise da sociedade, da política e dos valores Escrevem os padres do Conselho Vaticano II A Sagrada Escritura confirmada pela experiência dos séculos Ensina a família humana que o progresso Grande bem para o ser humano Traz também consigo uma enorme tentação De fato Quando a ordem dos valores é alterada E o bem e o mal se misturam Os indivíduos e os grupos Consideram somente seus próprios interesses E não o interesse dos outros Parece uma fotografia Daquilo que nós vemos hoje O individualismo O interesse próprio O desejo de passar por cima dos outros Continua a palavra da igreja Por este motivo O mundo deixa de ser o lugar da verdadeira fraternidade Enquanto o aumento do poder da humanidade Ameaça destruir o próprio gênero humano Se alguém pergunta Como pode ser vencida essa miserável situação Os cristãos afirmam que todas as atividades humanas Cotidianamente postas em perigo pelo orgulho do homem E o amor desordenado de si mesmo Precisam ser purificadas e levadas à perfeição Por meio da cruz e ressurreição de Cristo Essa é a nossa resposta Respeitamos as convicções das outras pessoas Mas essa é a resposta que nós damos E é por isso que estamos vivendo um tempo da quaresma Quando de novo ouvimos o anúncio da palavra de Deus O chamado a conversão A mudança de vida Os valores que sustentam a vida cristã Nós continuamente voltamos E apelamos para que as pessoas Redescubram Esse sentido Da vocação cristã Esse é o apelo que a igreja faz Continua a palavra da igreja Redimido por Cristo E tornado nova criatura no Espírito Santo O homem pode e deve amar as coisas criadas Pelo próprio Deus Tanta coisa boa que existe Com efeito Ele as recebe de Deus Olha-as e respeita-as como dons vindos das mãos de Deus Tudo que nosso Senhor concedeu A natureza humana Aos seres humanos Os animais As plantas Tudo que existe no mundo Tudo é dom de Deus E é importante reconhecer como dom Que foi concedido pelo próprio Senhor Agradecendo a elas Ou agradecendo por elas Ao divino benfeitor E usando e fruindo das criaturas Em espírito de pobreza e liberdade É introduzido na verdadeira posse do mundo Como se nada tivesse e possuísse Tudo é vosso Mas vosso eis de Cristo E Cristo é de Deus Não praticar essa recomendação da igreja Fez com que as pessoas começassem a fazer um verdadeiro cabo de guerra Cada um quer puxar para um lado Cada um quer ter para si A posse O domínio das coisas Vejamos um pouco aquilo que nós Vivemos também do ponto de vista político Os grupos políticos Os grupos políticos que ficam se degladiando entre si E cada um quer mandar mais do que o outro Quer ser proprietário definitivo do poder Sabemos como a história política do mundo Mostra que a alternância de poder Ela é muito sadia Mas cada vez e em todos os lugares Onde os poderes ficam muito tempo Nas mãos das mesmas pessoas e grupos O desgaste é muito grande Assistimos em todo o mundo A esta cena E também bem pertinho de nós E aí Cada um vai querer Buscar o seu interesse Segurar a sua parte Ganhar o mais possível Em termos de lucros De proveitos financeiros De elogios sociais De reconhecimento E a gente não aprende Que tudo é nosso Mas nós somos de Cristo E Cristo é de Deus Alguém vai dizer Ah, mas as pessoas não são cristãs Tá bom Eu estou propondo aquilo que é a solução cristã O fato de nós não a buscarmos Não queremos essa solução cristã Está trazendo os efeitos Que nós estamos vendo a cada momento Palavra ainda da igreja O verbo de Deus Porque em todas as coisas foram feitas Que se encarnou E veio habitar na terra dos homens Entrou como homem perfeito Na história do mundo Assumindo essa história E recapitulando-a em si Ele nos revela que Deus é amor Ao mesmo tempo nos ensina Que a lei fundamental da perfeição humana E portanto Da transformação do mundo É o novo mandamento do amor Se não aprendermos este mandamento Não haverá solução para o mundo Estaremos caminhando para o caos Para a destruição Estaremos estragando a vida de todos nós E das gerações futuras Aos que acreditam no amor de Deus O verbo de Deus feito carne Jesus Cristo Dá a certeza de que o caminho do amor Está aberto a todos os homens e mulheres E não é inútil o esforço Por instaurar uma fraternidade universal Adverte-nos também que esta caridade Não deve ser praticada Somente nas grandes ocasiões Mas antes de tudo Nas circunstâncias comuns Da vida cotidiana Praticar esta caridade Quando Jesus sofreu a morte Por nós pecadores Ele nos ensinou com seu exemplo Que devemos nós também carregar a cruz Que a carne e o mundo Impõem sobre os ombros Dos que procuram a paz e a justiça É este verdadeiro jogo Ele dá o amor Nos ensina a dar o amor Ao mesmo tempo nos mostra Que a vivência deste amor Traz consigo a cruz Traz consigo o sofrimento Tantas vezes a perseguição E a incompreensão Quando nós vivemos num mundo Que é paganizado É claro que nem sempre as nossas palavras Ou os nossos gestos Serão bem acolhidos pelas pessoas No entanto Nós continuamos a construir Essa experiência Da fraternidade universal Constituído o Senhor Por sua ressurreição Estamos para viver a Páscoa de Cristo Cristo A quem foi dado todo o poder No céu e na terra Age nos corações Dos homens Pelo poder do seu Espírito Ele enviou o Espírito Santo Porque o Espírito age No coração das pessoas Não somente Suscita o desejo Do mundo futuro Mas anima Purifica E fortalece Por esse desejo Os propósitos generosos Com que a família humana Procura melhorar Suas condições de vida E submeter Para este fim A terra inteira Nos dá A perspectiva do céu Da eternidade Mas nos leva A viver bem O dia a dia Espalhando O amor E a fraternidade Onde quer que nós Nos encontremos Como a Igreja Realiza Esta missão? O Conselho O Conselho Vaticano II Diz assim São diversos os dons Do Espírito Enquanto Algumas pessoas São chamadas Para testemunhar Abertamente O desejo Da morada Celeste E conservarem Vivo Esse testemunho Na família humana Então são as pessoas Que são chamadas A uma consagração A Deus Sacerdotes Os religiosos As pessoas Que encontraram Esta vocação Específica De dedicação Total A Deus Esse é um primeiro grupo Mas Tem um outro lado Chama outros Para se dedicarem Ao serviço Terrestre Dos homens E prepararem Com este ministério A matéria Do reino Dos céus Quantas pessoas São chamadas A estarem Presentes Nas estruturas Do mundo E fermentarem Como cristãos O relacionamento Social A economia A política E daí por diante Conclui Este trecho Da palavra Do Conselho Vaticano II A todos Porém Liberta Para que Renunciando Ao egoísmo E empregando Todas as energias Terrenas Em prol Da vida Humana Se lancem Decididamente Para as realidades Futuras Quando a própria Humanidade Se tornará Uma oferenda Agradável A Deus Esse é o propósito Que a igreja tem Ao anunciar As realidades Do reino De Deus E eu trago Essa reflexão Para todos Justamente Porque estamos Vivendo Um tempo Intenso De vida Espiritual De vitalidade Das nossas Comunidades E ao mesmo Tempo Estamos diante De um mundo Profundamente Em crise Mas Nós continuaremos A refletir Sobre esses Assuntos Para que Sejamos Ajudados A dar Testemunho Verdadeiro De Jesus Cristo Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo Nós procuramos Juntos As respostas A perguntas Que nos são Feitas Pelas pessoas Começo Hoje Com uma Pergunta Justamente A respeito Da vida Cristã No meio Do mundo Quando Alguém Chega Perto De mim Diz assim Como eu vou Reagir Diante Das tentações Eu fui Batizado Mas não Deixo De ser Tentado E durante A quaresma Nós refletimos Muito A respeito Da vitória A ser Alcançada Diante Da tentação Diante Da ação Do demônio Diante Da maldade Presente No mundo Há um trecho De São Gregório Nazianzeno Que responde A uma pergunta Sobre a tentação Após o batismo Perguntas Que me foram Feitas E que eu Procurei Essa resposta Diz esse santo Se depois Do batismo Fores atacado Pelo perseguidor O tentador Da luz Tens material Para a vitória Ele irá Certamente Atacarte Já que também Atacou o verbo O meu Deus Enganado Pela aparência Humana Que ele Ele escondia A luz Incriada Não tenhas Medo Do combate Bonito Que o cristão Não precisa ter medo Do combate Opõe A este Tentador A água Do batismo Opõe E o espírito E o espírito santo No qual Se extinguem Todos os dardos Inflamados Lançados Pelo maligno Se ele te mostrar As necessidades Que te oprimem E não deixou De fazê-lo Com Jesus Se te lembrar Que tem fome Não des a entender Que ignoras As suas propostas Ensina-lhe O que ele não sabe Opõe-lhe A palavra De vida Este verdadeiro Pão enviado Do céu E que dá A vida Ao mundo Se ele te estender A armadilha Da vaidade E usou A contra Cristo Quando o levou Ao pináculo Do templo E lhe disse Salta daqui Embaixo Para fazê-lo Manifestar A sua divindade Toma cuidado Para não Caíres Por teres Querido Elevar-te É a tentação De querer Ficar Na vaidade Acima de todos Os outros É preciso Estar atentos Porque essa Tentação Nos cerca A cada momento Outra palavra De São Gregório Na Zenzeno Se te tentar Pela ambição Mostrando-te Numa visão instantânea Todos os reinos Da terra Submetidos Ao seu poder E te exigir Que o adores Despreza-o Ele não é mais Do que um pobre Irmão teu E diz-lhe Confiando No ser o divino Também eu sou Imagem de Deus Ainda não fui Como tu Precipitado Do alto Da minha glória Por causa Do meu orgulho Estou revestido De Cristo Tornei-me Outro Cristo Pelo meu batismo Cabe-te A ti Me adorares Que coisa Impressionante É o maligno Que deve adorar Aquele homem Aquela mulher Que foram feitos Os tempos Do Espírito Santo Continua o santo Tenho certeza De que ele Se irá embora Vencido E humilhado Por essas palavras Vindas de um homem Iluminado por Cristo Serão sentidas Por ele Como que Emanadas de Cristo A luz suprema Estes são os benefícios Que a água do batismo Traz aos que reconhecem A sua força É assim que nós vamos reagir Diante das tentações Que nos cercam Vencendo-as Do jeito que Jesus Também venceu Cada tentação Que lhe foi apresentada Mas agora Vamos às perguntas Que as pessoas Nos enviaram Para serem respondidas Neste programa E agora vamos às perguntas Que as pessoas Nos enviaram E a primeira delas É de Dona Maria Célia Coelho Da paróquia do Perpétuo Socorro Gostaria de saber Onde tem cursos bíblicos Para os leigos? Muito obrigado Dona Maria Célia O Centro de Cultura Oferece a cada ano Cursos a respeito da Bíblia Estamos começando Lá na Catedral No nosso centro De pastoral São João Paulo II Estamos começando agora Um curso de Iniciação Bíblica Então nós temos Várias possibilidades Além das paróquias Que tem as escolas da fé Também com cursos A respeito da Sagrada Escritura A respeito da Bíblia Para as pessoas Que desejarem Sugiro que a senhora Entre em contato Com a paróquia da Catedral Porque nesses dias Está começando Um novo curso de Bíblia Aberto para as pessoas Que desejarem Pergunta de Graça Silva Também da paróquia Do Perpétuo Socorro Eu gostaria de saber Se há possibilidade Do Papa Francisco Vir a Belém Participar do nosso Congresso Eucarístico Dona Graça Muito obrigado Pela sua pergunta O Papa vai mandar Um seu legado Um seu representante Já me foi confirmado Pela Santa Sé Que haverá a publicação Do nome do Cardeal Que virá em seu nome Ao Congresso Eucarístico Nós temos um convite Feito ao Papa Francisco Para que quando ele voltar Ao Brasil Visite a Amazônia E venha aqui a Belém Mas tenho a certeza De que não será agora E não é costume do Papa Ir aos Congressos Eucarísticos Nacionais Congressos Eucarísticos Internacionais É mais comum Que exista a presença do Papa No nosso caso É um Congresso Eucarístico Nacional Que vai acontecer De 15 a 21 de agosto De 2016 Nós fizemos o convite Ao Santo Padre Para ele visitar Belém Mas com toda certeza Não será agora No Congresso Eucarístico E também não convidamos O Papa para vir ao Sírio Queremos que o Papa Venha numa outra ocasião Num outro momento Mas não durante o Sírio De Nazaré Próxima pergunta De Ossimar Farias Aliás as perguntas De hoje São na sua maior parte Da paróquia De Nosso Senhor Do Perpétuo Socorro Onde eu fui Há poucos dias Dar posse Ao novo paroco O Padre Márcio Parabéns A paróquia Do Perpétuo Socorro Então a pergunta Agora do Senhor Ossimar Farias Então o médico Queria saber o seguinte É obrigado O sacerdote Morar na paróquia Muito obrigado Pela sua pergunta Ossimar O Senhor faz parte Da paróquia Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro E é tão bom Que o Senhor sabe Que aí os missionários Redentoristas Residem na paróquia Pense por exemplo Nós criamos a paróquia De São Benedito Que foi tirada Da própria paróquia Do Perpétuo Socorro Padre José Reinaldo Uma das coisas bonitas Que a paróquia Do Perpétuo Socorro E os missionários Redentoristas fizeram Foi justamente trabalhar Para ter a residência Do sacerdote Na própria paróquia Pode acontecer Em alguma circunstância Que o sacerdote Não resida Na própria paróquia Por motivos Independentes De sua vontade Mas normalmente O sacerdote Reside Na paróquia Pode ocorrer Também uma coisa Que vários padres Morem Numa determinada Região central E atendam Várias paróquias Pode ocorrer Que nós venhamos A instaurar Dessa forma Aqui em nossa Arquidiocese Segundo as circunstâncias Mas Na maior parte Dos casos Os nossos sacerdotes Residem Na própria paróquia Em que eles trabalham Se eu penso Na região Onde o senhor Mora Os sacerdotes Em geral Moram Na paróquia Onde eles Exercem O seu ministério Próxima pergunta É de João Antônio Filho Na paróquia Do Perpétuo Socorro Quanto tempo Sai Do matrimônio Bom João Antônio Quando a pessoa Tem alguma Situação Em que o casamento Deve ser levado Ao tribunal Então deve Primeiro procurar O seu paróquio O paróquio Encaminha Ao tribunal Eclesiástico E esse processo Vai começar A correr As partes Têm que ser Ouvidas Depois tem Aquele que é o chamado Defensor do vínculo Depois tem os advogados O tribunal Eclesiástico Com uma diferença O tribunal Eclesiástico Não tem audiências Públicas São sempre As conversas Pessoais Agora tem Um Ritual Quer dizer Um caminho Um processo Mais simplificado Eu estou Terminando esses dias A sentença Que é A primeira Que é agora Com a norma Criada pelo Papa Francisco Para simplificar Várias das situações Dos tribunais Eclesiásticos Então Isso é possível Não há um tempo Pré-estabelecido Eu posso só lhe dizer Que no ano De 2015 O nosso tribunal Eclesiástico Ele Resolveu 110 Situações De Questões A respeito De nulidade Matrimonial Nosso tribunal Da arquidiocese Ele trabalha Com muita Celeridade Com muita Rapidez E também Com muita Seriedade O que é Importantíssimo Para a gente Cuidar dessas Situações Que são Delicadas A próxima A próxima pergunta É de Daniel Filho Da paróquia De Nazaré Do Alberto Está vindo Mas olha A violência A violência A violência Quidiocese Tem algumas pessoas Perguntam O que a igreja Tem a ver com isso Muito Muito Porque Jesus disse Mais uns aos outros E Está se vendo É uma coisa Totalmente diferente Totalmente contrária O ódio Está imperando A criminalidade A droga Bom A igreja Faz aquilo Que é possível O impossível Entrega-se a Deus E a gente Pede que Deus envia O Espírito Santo Sobre ele Para que Tenha discernimento Suficientes Para saber O que fazer Porque Ninguém pode agradar Ao mesmo tempo Gringos e Troianos Quando agradar Se agradam Os pobres Os poderosos Acham que a igreja Está se envolvendo Com o que não deve E se agradam Os mais Mais altos A base da piranha Sobre E aí começa No tititir Aí começa A falar mal Do nosso bispo Eu agradeço A Deus Por ter enviado Esse pastor Para nós E estamos A disposição Para fazer O que for possível Porque assim O que eu posso fazer Nada posso Eu posso rezar Eu posso orar E pedir a Deus A mãe do meu pedaço Como hoje Para que dê força A esse homem Para dirigir Para governar O barco de Deus Que não é fácil Não é fácil Muito obrigado Sr. Daniel O senhor já deu Muitas respostas Às perguntas Colocadas O senhor diz A igreja faz Aquilo que é possível Nós não temos Poder de mando Poder de governo O que nós fazemos Nós trabalhamos Para que os trabalhos Sociais da igreja As atividades Sociais da igreja Sejam levadas À frente Nós cuidamos De dar assistência Às situações Mais complicadas Por exemplo Nós temos Uma coisa chamada Fazenda da Esperança Temos obras sociais Espalhadas Por toda a arquidiocese Nós temos O trabalho Da Caritas Daí por diante Uma série de atividades Que a igreja realiza E creches E não sei quantas coisas A parte que é nossa E mais do que tudo A evangelização O senhor veja Sr. Daniel O que nós fazemos Através da evangelização Com os meios De comunicação social Agora somos cidadãos E cidadãs Que trabalhamos No meio da sociedade Quando podemos E devemos Apelar às autoridades Para que ajudem A controlar A situação de violência Em que vivemos Nós queremos fazer Queremos estar prontos Para não nos omitirmos Posso dizer-lhe Que a nossa presença Dos bispos Do bispo auxiliar E a minha presença Como acibispo É uma presença Contínua Em todos os ambientes Para servir Para amar Para ajudar A construir A vida da igreja É a nossa parte E nós queremos Fazê-lo com muita seriedade Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso